A internet toda quer saber qual ingrediente que eu usei para deixar o meu sabão perfumadão. Vem comigo, meus amores, que eu vou contar esse segredinho para vocês. Já está no nosso canal essa receita, onde eu ensino a fazer o óleo essencial natural de alecrim e a essência caseira. Então, gente, fica perfeito. E já corre lá, vem. O óleo que você tiver, gente, é basta 200ml, tá bom? E se quiser perfumar e fazer depois, já salva o vídeo, tá bom? Compartilha aí, na hora que você tiver já com o seu óleo todo perfumado, você corre e faz a receita. Já vem comigo, bora para o passo a passo? Prontinho, meus amores, o nosso galãozinho já está aqui a aposta. Dentro do galão eu tenho, gente, 150ml de água fria, duas colheres de sopa de salacáutico, 96% a 99% e na descrição vai estar as outras quantidades aí. Aqui eu tenho 200ml do óleo essencial de alecrim que eu perfumei, né? Coloquei aqui o alecrim seco nessa garrafinha escura. Coloquei checa de uma mão cheia de alecrim seco, pode ser fresco também. Mas muitos não vão ter e falaram, olha, eu não tenho esse óleo perfumado. Pode ser até o óleo de soja, como vocês tiverem, dá certo, tá bom? Acrescento, vocês viram a cor que ficou verdinho. Maravilha! A nossa essência natural, vocês vão ver a cor que tá, gente, olha isso. Vamos considerar 200ml aqui. Vamos aqui até apresentar essa planificação. Já tô aqui, gente, com 1,5 litro de água fria, viu? Ou seja, água da torneira. Olha isso. Quanto mais o tempo passa, mais a lata, ó. Olha lá. Esse é o ponto de vela, tá vendo? Tá vendo? Olha aqui, meus amores, como que é agora o processo. Aqui, 500ml de água fria, 1 colher de sopa de bicarbonato, 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos completar agora, pegar mais água. Água da torneira mesmo. E ele, meus amores, depois do processo de cura, pode até usar pra lavar as mãos. Porque usamos o óleo de girassol perfumado, o álcool perfumado. Agora, gente, eu vou deixar um descanso, viu? E volto com vocês. Gente, voltando aqui com o nosso melzudo. Já tá aqui, passou uma noite. Maravilhoso. Ele tá na cor original. Se quiserem deixar, nessa cor original, sim. E eu vou dar uma fortalecida. Vou colocar um corante verde folha do site. Vou mostrar pra vocês essa consistência. Gente, sabendo, né, que pra usar, vai ter que deixar o descanso, viu? Oito dias. Ah, mas fala, ah, Bânia, eu quero usar pra fazer uma limpeza pesada, que eu vou dissolver diretamente na água, esfregar com vassouras, aí pode. Olha isso. Olha esse mel. Gente, tá muito bonito. Você não tem noção do perfume que tá. Gente, eu queria falar pra vocês das apostilas do canal Bânia Dicas Caseiras. O canal tá com quatro apostilas aí. Sendo duas com soda e duas sem soda. A primeira apostila que tá passando na tela agora é com soda. Tem dez receitas grandes. A segunda é sem soda, com vinte receitas. A terceira, ela é sem soda também. Tem vinte receitas aí variadas. E a quarta é totalmente com soda. Só sabões em barras. Então, dá, né? Pra tudo que é gosto. Pra quem domina o ramo aí com a soda e pra quem não domina e quer fazer sem soda. Qualquer uma das quatro aí é perfeita. Esse número aqui que tá passando. Só você mandar uma mensagem pra poder tá adquirindo a apostila, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ataca o dedo no like aí, hein? Deixem nos comentários qual receita que vocês querem no Traga. Mais receitas com soda, mais receitas sem soda, mais misturinha. Deixem nos comentários, tá bom, pessoal? Tchau, mas fiquem com Deus. Tchau, mas fiquem com Deus.